Olha, o Conselho Nacional de Justiça marcou para este mês a Semana Nacional de Conciliação. É uma maneira de diminuir a quantidade de processos na justiça e encontrar soluções para desentendimento simples. Patrícia se impressionou com a rapidez com que conseguiu resolver o processo de divórcio. Eu levei um susto, na verdade. Foi um impacto para mim, porque eu pensava que não ia ser rápido. A recepcionista nem chegou a entrar na justiça com o pedido de separação. Foi por meio de conciliação que ela e o ex-marido chegaram ao acordo. A gente simplesmente foi lá, assinou os papéis e eles falaram, dentro de 90 dias chega para você o papel. Realmente chegou esse papel em um mês, não foi nem em 90 dias. É este mesmo um dos papéis da conciliação. Oferecer rapidez na solução dos casos e evitar acúmulo de processos nos tribunais. No estado de São Paulo, de 2012 até agora, aproximadamente 400 mil casos foram resolvidos em conciliações. No final das contas, o Poder Judiciário também consegue racionalizar o seu trabalho interno, concentrando-se naqueles casos que efetivamente precisam do instrumento complexo do processo para a solução do conflito das partes. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, tramitam cerca de 27 milhões de processos. Cada um vai levar, em média, quatro anos para ser finalizado. Se fossem negociados em conciliações, seriam resolvidos em, no máximo, dois meses. Além de rápida, a conciliação costuma ser eficiente. 70% das ações nem chegam a virar processos, são resolvidas antes. E daquelas que se transformam em processos, 50% são resolvidas. No final deste mês, será realizada em todo o país a Semana da Conciliação. Mediadores vão ajudar a resolver os conflitos. E de graça. As próprias pessoas sabem que uma solução pacífica do problema delas, uma solução negociada, vai ser uma solução muito melhor do que uma solução imposta por parte do Estado através da pessoa de um juiz.